Ah! Se você não está preparado pra esse momento, não tenta não, tá? É melhor você nem sair de casa, porque vai começar um verdadeiro espetáculo É o DJ Goste tá no toque, vai te arrastar pro mandão, 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 mandão É o tal de soca, 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 soca Levo de buceta no kateka, e o galão do de porra na piroca Levo de buceta no kateka, e o galão do de porra na piroca Toca, soca, 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 soca Está limpinha na minha bucetinha, macho primeiro deixa molhadinha Calma garoto, é só no dedinho, me chupa gostoso, me deixa excitado É questão de calma e concentração, depois que eu rezar tu taca a vara Pede gostoso, tu soca lá de, tu me bota de quarto, me ouve gemendo Pede gostoso, tu soca lá de, tu me bota de quarto, me ouve gemendo Tu botou de quarto, me ouve gemendo, não pode esquecer da minha perna tremendo Pede gostoso, sou só calatento, me bota de quarto, me ouve gemendo Tu botou de quarto, me ouve gemendo, não pode esquecer da minha perna tremendo Essa botada, botada Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto todo Essa botada, botada Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto todo Onde? Goste, Goste, Goste